Esse, 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 esse é o DJ Jedi, foda e nunca mente das puta Pode, 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 vem, se você quer me dar, vem aqui, vem, vem novinha Trepa pra frente, trepa, trepa, trepa pra trás, trepa, trepa de ladinho Vem lá dentro é pra cima, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá Ela vai de quatro, ela vai querer, ela vai de quatro, ela vai querer Trebolando tudo a prosa, ela tá de quatro, ela tá querendo Trebolando tudo a prosa, vem na contramão gostosa 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 Pode, pode, pode vir Mas se você quer me dar Vem, vem aqui, vem, vem novinha Trepa pra frente Trepa, trepa, trepa pra trás Trepa, trepa de ladinho Vem lá dentro é paz De lá, 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 de lá De baixo, pode vir De lá, 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 de lá Ela vai de quadro, ela vai querer Debolando toda a prosa Ela tá de quadro, ela tá querendo Trebolando toda a prosa Vem na contramão gostosa Vem na contramão gostosa Vem na contramão gostança Fazer quando ela vai querendo Vem bolando toda a cruz Ela tá de fã, ela tá querendo Vem bolando toda a cruz Vem na contramão gostança Vem na contramão gostança Obrigado.